Olá meu povo, eu tô de volta mais uma vez com mais programa TVK, hoje quarta-feira, gente, olha, eu vou lembrar do meu site, tá aqui pra vocês, a forma mais fácil de você comprar um carro, você vender um carro, esse site que foi muito elogiado como um dos três melhores sites de classificados do estado de Minas Gerais. Obrigado a vocês, tá? Quem publicou foi um portal de uma outra emissora de televisão, inclusive, tô até falando, né? Além de outros segmentos da mídia que vem se manifestando pelo nosso site, pela funcionabilidade, pela iniciativa, enfim, por tudo. Pela proteção aos usuários que são anunciantes somente aqui do leste de Minas Gerais. Então entre você também, baixe o aplicativo, anuncie, veja quem tá vendendo, fica à vontade. Muito bem, meu povo, então vamos lá, tá pronto pro show de ofertas? Então, é agora, roda pra mim. Colégio Castelo Neves Barros, educação infantil de primeiro e segundo período e ensino fundamental de primeiro ao nono ano em horário integral. Aulas de informática, inglês, jazz, violão, futsal, educação para o trânsito, com professores altamente qualificados. Sala de aulas, climatizadas, laboratório, quadra esportiva e piscina. Colégio Castelo Neves Barros. Para ter um bom futuro, é fundamental ter um bom começo. Para mais informações, 3278-0852. Olá pessoal, estou aqui mais uma vez com muita novidade e promoção para você, cliente. Para você que é instalador de insufilme, estamos trabalhando com todo o equipamento para instalação com preço de distribuidor. Temos o ratinho de ferro, R$ 30,00, ratinho de plástico, R$ 20,60, lâmina para o ratinho, R$ 15,00, espátula R$ 12,60, o soprador de 1.500 watts por apenas R$ 200,00, jogo de chistela com 3 modelos, só R$ 210,00. E imperdível, bobina de insufilme com 15 metros por apenas R$ 130,00. Mais novidades, gente, agora é para você que possui automóvel com estepe. Nós temos a trava de estepe antifurto. Instalamos para você em poucos minutos. E outra novidade é a caixa amplificada, super prática, com o Subwoofer de 200 watts RMS. E fechamos agora com a última oferta, que é o volante universal, por apenas R$ 150,00. E ficamos por aqui, pessoal. E não se esqueça do site, www.tomazacessorios.com.br. Obrigada a todos e até a próxima. Vamos lá, segue com ofertas. Eu falo aqui da Carriê e Veículos, aí Patrícia, tudo bem? Tudo jóia, Kennedy. Olha só para as ofertas final de ano, fique atento aí, que nós temos muitas para vocês. Para começar, o primeiro carro que nós temos é... Corolla. Isso, Kennedy, esse carro é oportunidade, segurança, procedência, gente, qualidade. É o Corolla XEI 2017, com apenas 20 mil quilômetros rodados. Esse carro vem para cá que nós vamos negociar, Kennedy. É, preço a combinar então, portanto. Isso. S10, está aí. Isso, é uma S10 2011, executiva, 4x4, diesel, turbo diesel. Esse carro completa, esse carro de R$ 73,900 por R$ 69,500. R$ 69,500, é isso? Isso, R$ 69,500. Muito bem, o que eu tenho agora? Um Argo? Isso, gente, é o carro bombando agora nas lojas, né? É um Argo 2018, pronta entrega. Gente, todos os modelos desse carro, pronta entrega e cores também, a partir de R$ 41.990. R$ 41.990, Palio Celebration. Isso, um Palio Celebration de 2010, completo, esse carro de R$ 28,900 por R$ 26,500. R$ 26,500. Agora eu tenho um Etios. Isso, um Etios Sedan 1.5 2013, completo, 21 mil quilômetros rodados. Gente, esse carro de R$ 41,800 por R$ 38,800. E para finalizar, um Fiat Punto? Isso, um Punto Atrativ 1.4 2014, completo, esse carro de R$ 39.800 por R$ 37.800. Muito bem. Considerações finais? Isso, taxas especiais, gente, até o dia 13. Venha, vamos garantir aí a sua taxa especial. Para o final de ano, você que quer trocar de carro, não tem coisa melhor. Além de vendermos veículos, veículos zero quilômetros de todas as marcas. Isso, todas as marcas e modelos. Obrigado você, Patrícia. Vamos lá, o código diário é 33... 3271-1565. Ou pelo celular, não é isso? É que sua TV tem vida útil. Por isso, não se deve usar uma antena qualquer. Tenha sempre as antenas a HDF fácil, interna ou externa. Simples instalação. Disponível para você, usuário do varejo e comerciantes no atacado de Valadares e região. A HDF Antenas, tecnologia digital, distribuído por Revídeo Som TV. Rua Israel Pinheiro, 1512 Valadares. Telefone 333-3277-4457. Eu estou de volta e com mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da Seta Motos. Você sabe onde fica. Vamos lá, está prontinho? Comprar sua moto agora financiada com facilidade aqui na Seta Motos. Olha a primeira moto que eu tenho até aí. XRE 300 2015. Ela é branca. Olha a pedida dessa moto. R$ 13.300. Está valendo contra a proposta e vale também financiamento. Depois eu tenho uma Titan EX 2015 vermelha. R$ 8.500 para essa Titan EX. Agora uma Twister 2017 preta. Linda moto. R$ 14.500. Gente, está barato demais a moto, né? R$ 14.500 essa Twister. Até eu gostei. Vamos lá. Honda Fan 160 ESDI. Linda moto. Olha só. Do ano 2016. Preta pedida. R$ 9.000. R$ 9.000. Agora eu tenho o que? Uma PCX. Essa moto, eu estou apaixonado com ela. Ela é 150 cilindradas, essa PCX. 2016 com o cinza. Está aí. R$ 9.800 para essa PCX. E finalizando, Ronda Biz, Ronaldo. Aqui, Ronda Biz 2007 vermelha por R$ 4.700. R$ 4.700 essa Ronda Biz. Gente, já lembrando, financiamento tem até 48 vezes pela financeira ou 12 vezes no cartão de crédito. Está bom? Promoção, olha só. Revisão geral a partir de R$ 85,00 ou 3 vezes sem júri. Olha o Mobil 20W50. R$ 14,50 o litro colocado. É aqui na Seta Motos. Liga agora para eu obter mais informações. Olha, código de L33. O telefone é 3014-1615. Você pode falar também com o Serginho. Lá no celular dele, no WhatsApp. Pode mandar, olha aí. 9-9-9-6-2-6-6-5-8-7-Motos. Vamos lá, TV Car. Negócio para a gente é coisa séria. Próximas ofertas. Embremix, uma empresa especializada em manutenção de caminhões. Serviço mecânico em motores, diferencial, eixo dianteiro, peças e serviços em caixa de marcha. Com profissionais altamente treinados e serviços de teleentregas para toda a região. A Embremix agora está de cara nova. Instalações modernas e ampliadas, mais conforto e qualidade no atendimento e o maior estoque de peças da região para todas as marcas e modelos de caminhões. Cobrimos qualquer orçamento da região. Seu caminhão estragou, não se preocupe. A Embremix tem serviço 24 horas. Embremix, seu caminhão em boas mãos. Rua Ramufo Álvares, 1048, Vila Isa Valadares. Telefone 32719924. Mais ofertas para vocês. Eu falo aqui da CN Veículos e é esse dia, tudo bom? O que está, meu irmão? Beleza? Olha aí, ofertas para o final de ano. Você que está planejando comprar o seu carro, usar seu 13º, faça um bom negócio a partir de agora. Aqui, agora. E eu trago as melhores ofertas para você. Olha o primeiro carro que eu tenho que está aí, é um Honda Civic. Honda Civic 2008, automático. Esse carro tem banco em couro. Ah, direção, viu? Está carro muito novo. Vamos fazer esse carro hoje de R$ 32,900. R$ 32,900. Ao lado eu tenho a picape Strada. Ah, perguntei, dá um S10. É uma S10 4x4, motor MWM 2.8 a diesel. Carro muito bom, em perfeito estado. Vamos fazer esse carro hoje de R$ 36,900. R$ 36,900. Pageiro? É uma Pageiro HPR, completarça, diesel também, 2.5. Carro muito novo. Qual ano? Ela é 2007, mas super conservada. Qual o valor? Vamos fazer R$ 44,900 esse carro hoje. R$ 44,900. Siena? Siena 2014 1.4 EL. Carro muito novinho, completinho. Vamos fazer R$ 31 mil reais nesse carro. R$ 31 mil. Isso. Ali eu tenho um Citroën? Ali é um Citroën 1.4, completinho. O C3, né? Que é um carro muito novinho, completarça. RB, HBS, roda de liga, engate. Vamos fazer esse carro hoje R$ 21,900. R$ 21,900. Aqui eu tenho um Palio. Palio Atractive 1.4, completarça. Isso é o mais completo. Tem que ter o kit tab, tem farol de milha, direção, vidro de trava. Vamos fazer esse carro hoje R$ 28,900. R$ 28,900. Aqui mais um Palio. Esse é um Paliozinho 2003 Fire 1.0. Carro muito conservado. Vamos fazer R$ 11,900 esse carro hoje. R$ 11,900, entre outros carros que nós temos aqui para você. Isso. Inúmeros outros carros aqui no pátio. Você pode ligar agora e fazer a ponta proposta com o Cidinho, o código de área 33. Com certeza. 3278-2094. Ou pelo celular, né? 98405-4105. É isso aí. Cidinho, obrigado a você. Sucesso. Ponto Negócio. Lembrando que essa empresa também está participando da campanha solidária aí para as pessoas carentes. Vão estar doando também a cesta básica. Beleza, gente? Com certeza. Vamos lá. Segue com as ofertas. Certa Motos Multimarcas. Serviços, peças e vendas de motos usadas, revisadas e garantidas. Mecânicos treinados na fábrica. Peças de todas as marcas, originais ou paralelas. Acessórios para você ou sua moto. Temos um exclusivo serviço de programação de busca para a revisão da sua moto. Certa Motos. Pilotando com você na direção certa. Avenida Brasil 4481 Valadares. Telefone 33-3014-1615. Eu tenho mais ofertas para vocês nesse final de ano. Mais do que um presente. Brasalto. E aí, tudo bem com você? E aí, querido? E aí, despecador. Estamos aqui com bastante oferta aí para o seu Natal, gente. Antecipo, seu presente. É, nós temos de veículos usados, ou seja, semi-novos, revisados e garantidos a zero quilômetro com grande promoção. Então, vamos começar. Primeiro carro que eu tenho o HB20. HB21. 1.6 automático. Semi-novo, tá, gente? Semi-novo. Isso aí. 1.6 automático, gente. Ok? O carro é muito novo. Venham conferir. Carro 1415 por R$ 44,990. R$ 44,990 pagando a vista. Tem uma choro nela, não é isso? Pode vir cá que a gente mora. Olha, Cruze. Próximo aí, Cruze, gente. Olha que carro novo. 2014, gente. Espetacular. Venham conferir. Carro muito bom, tá? E pouco rodado também. Oportunidade. 53,990. 53. É automático esse aí, não? Não, manual. 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 Muito bem. Agora, a terceira oferta que eu tenho, tá aí, é um Onix. Onix. Novo, viu? 16,17 esse Onix. Esse carro foi vendido demais, viu? 1.4 com 10.200 km rodado. Venham conferir. Por R$ 49.000. R$ 49.000,00, esse Onix. Esses carros são revisados e garantidos aqui pela Ford Brasal, tá bom? Isso. Agora, garantia, garantia de carro, zero quilômetro mesmo, que é bom, né? Nós temos aqui, ó. Começar com a primeira oferta linha zero quilômetro, Ford Ka. Ford Ka, gente. Olha aí. Ford Ka. A partir de R$ 39.990,00, com taxa zero. Venham conferir. R$ 39.990,00 na versão 1.0, né? Isso, na versão 1.0. Olha só, taxa zero pra ele. Taxa zero. Promoção de final de ano. Presta atenção aí. Depois eu tenho EcoSport. Novo EcoSport 2018. Venham conhecer. Espetáculo, viu, gente? Preço maravilhoso. E taxa boa também, querente. Taxa? Taxa zero. Zero. Olha só, presta atenção aí pra você que é produtor rural, pra você que é frotista, né? Temos aí a Ranger com desconto de 23%, gente. Você é bobo? Não é nada. Ranger XLS. Venham conferir. E olha, o seu carro usado vale como percentual de troca, não é isso? Entrada, é isso aí. Pode trazer. E o resto a gente financia pra você com facilidade aqui na Ford. Com facilidade. Aprovação imediata, ok? E você que quer fazer um test drive, não precisa se preocupar não. Pode ligar pro Rômulo e eu levo o carro até aí você e você faz um test drive. Com certeza. É isso, Rômulo? É, na hora que ele vai. Liga agora e fale com ele. Código diário é 33. 3276-5626. 3276-9999496002. Afinal de contas, final do ano ainda tem promoção, ainda volta aqui pra mais promoção. Isso aí, volta aqui pra conferir. Tá chegando, tá chegando carro zero aí no modelo 2018. Tá chegando no modelo 2018. Pode falar ou não? Não. É segredo. É segredo, é segredo. Semana que vem eu conto pra vocês. É lançamento. Semana que vem eu conto pra vocês. Um abraço. Obrigado, vamos sucesso, viu? Vamos lá, segue com as ofertas. GV Auto Peças. Tudo que você procura em peças e acessórios para o seu carro, você encontra aqui, pelo menor preço da região. Para-choque, faróis, amortecedores, kit de embreagem, toda linha de suspensão, freios e injeção. GV Auto Peças. Rua 13 de Maio, 119, bairro São Paulo, em Governador Baladares. Teleentregas. 3277-8600. De volta aí com mais ofertas pra vocês. Eu falo aqui de teu flotão, você já tá vendo o Ivan Dias, já sabe que nós estamos aqui na Total Chevrolet, né Ivan? Estamos aqui, mais uma vez. Final de ano, acabou 2017, a Chevrolet veio com muitas novidades, muitas novidades nesse ano 2017. 2018 não vai ser diferente, não vai? Não, com certeza não. E pra consolidar o 2017, ela continua firme na liderança, né? Novos produtos, muita qualidade, design arrojado e aí estamos aí no mercado, né? Perseverando na liderança, que não é fácil. Muito bem. Então vamos começar. Hoje nós temos uma grande novidade, é a Trailblazer. Trailblazer é um carro, assim, muito arrojado, muito robusto. São sete lugares, é câmbio automático, a diesel, são dez airbags, é bom lembrar. Essa versão aí, a LTZ, a diesel, ela já vem com a direção elétrica e já vem... Ela vem versão gasolina também ou só diesel? Vem, vem. É disponível pra ela duas motorizações. A motorização 2.8 a diesel e ela a gasolina. A diesel é um carro mais robusto, é um carro que está na categoria de caminhonete, que esse segmento SUV, esse SUV é um segmento diferenciado, é um carro família, né? É um carro família que quem tem um carro desse, a apresentação dele, em qualquer que seja o ambiente, é diferenciado. A novidade pro final de ano, a promoção pra esse carro, taxa ou preço? Os dois. Ele está com a taxa diferenciada e um bônus que chega até 10 mil reais tendo um veículo em troca. Então isso é muito motivador e é um ganho a mais pra quem está adquirindo um carro desse. Pra produtor rural? Tem, tem, mas o incentivo é muito melhor pra pegar o carro de estópio. Tem taxa hoje de produtor rural? Taxa zero, não, tem taxa zero pra produtor rural. Certo, e o desconto? O desconto é variável, né? Conforme a modalidade de carro, chega aí até 20%, 22%, no caso de Montana, né? Que é um utilitário. Os carros utilitários o desconto é maior, o incentivo é maior. Então no caso a Chevrolet seria um utilitário? Sim, a S10, a S10 ela vem aí, o portfólio dela, os modelos são muitos, né? Ela vem cabine simples, cabine dupla, diesel, gasolina, 4x4, 4x2, automática. Nossa, são muitas versões. São, são muitas versões. Então você tem que analisar aquilo que é interessante, aquilo que vai ser interessante pra você devido ao custo-benefício, né? Porque a caminhonete a S10, além de ser um carro de excelente valor de revenda, com manutenção barata, ela tem um diferencial. Você pode montar o carro conforme a sua necessidade, ou adquirir o carro conforme a sua necessidade. Muito bem. Hoje, o que é a promoção que nós temos pra ela? A S10 hoje eu tenho também bônus de até 10 mil reais no troca. Ela vem a LS, a LT, a LTZ. E taxa zero também? Vem esse carro que vocês estão vendo aí, que é uma série, esse carro é uma série, é 100 anos de Brasil, é a S10 100. Esse carro só foram fabricadas 400 unidades a nível Brasil. É mesmo? E é um carro diferenciado com acabamento, com design, muitos detalhes que só ela tem. Muito bonito. Portanto, taxa zero também, né? Taxa zero também nós temos. Tá. Aí nós vimos pro presente de Papai Noel, que é o Cruze, né? O sonho de todo mundo. O Cruze, o Cruze é o Cruze. Aliás, tudo o carro da Chevrolet é o sonho de todo mundo, mas quando se fala do sedã, a gente pensa logo no Cruze, né? O Cruze, ele vem na versão LT e LTZ, o sedã e o hatch. O hatch, esse que nós estamos apresentando aqui agora, é bom lembrar que esse carro, além do preço diferenciado, todos os Cruze hoje são completos no conceito geral. Já vem airbag, ABS, ar-condicionado, direção elétrica, só vem câmbio automático, o motor é turbo. Ah, essa nova versão, só câmbio automático? Só câmbio automático, só motorização turbo, tá? Esse carro tem três anos de garantia, esse carro tem taxa zero, esse carro tem bônus pra troca. Esse carro é um Papai Noel. É, banco de couro, já vem tudo. Tem tanto presente, tá igual o saco do Papai Noel. É, porque se a gente for falar todos os benefícios, todos os acessórios que tem esse carro, a gente vai tomar todo o seu dia aqui. Muito bem. E pra você que quer obter mais informações com o Ivan Dias, o código diário é 33. 3522-3690. Ou pelo celular. O celular que é 339-8852-2629. E agora desejo ao pessoal de casa um Feliz Natal. Feliz Natal, mais um ano novo, cheio de vitórias, de realizações. Mas isso aí é o desejo do nosso coração pra todos vocês que nos acompanharam no decorrer desse grande ano aí. E um 2018 cheio de felicidade e sucesso, né? E cheio de Chevrolet na garagem. Oh, com certeza. Ivan Dias, obrigado você. Grande abraço. 2018, sucesso pra todos nós, tá bom? Beleza, grande abraço. É isso aí, vamos lá, segue com as ofertas. Acessórios Soares, o motivo a mais para cuidar do seu carro. Equipamentos de som, kit multimídia, câmeras e sensor de ré, engates, alarmes, vidros e travas elétricas. Uma infinidade de acessórios automotivos. Exclusiva película 3M, com retenção de 80% de calor e 99% de raios UV. Garantia de 3 a 15 anos. Fazemos também manutenção de ar-condicionado, envelopamento automotivo e instalação de insufilme residencial. Acessórios Soares. Rua Israel Pinheiro, esquina com Rua Paraíba. Bairro de Lourdes, Valadares. Telefone 3272-7041. Final do programa TV Car. Eu vou estar de volta amanhã, a partir das 14 horas. Agora eu quero dar um recado para você, empresário, você que está aí querendo ajudar, sabe da campanha que a gente está movendo aqui do programa TV Car. Você pode doar uma ou mais cestas básicas. Basta trazer aqui na Avenida Antônio Dias Arturno, na TV Leste, na TV Leste Record. Pode deixar na portaria e pede para entregar, na guarita ou na portaria, pede para entregar a produção do programa TV Car. Deixa o nome da surpresa, a gente vai visitar, a gente filma a surpresa, colocaremos aqui no ar. E agradeceremos você também pela iniciativa de nos ajudar, 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 nos ajudar a ajudar pessoas que precisam. Tá certo? Obrigado a você pelo carinho da audiência. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, esteja sempre com você. Beijo no coração. Fiquem com Deus. Até amanhã. Tchau, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.